É, olá, boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá o povo? Olha aqui nós batendo perna, gente. É, gente. Nós tá batendo perna. Não dá por aí, né? É, dá uma voltinha aí. Dá uma voltinha. Sai da rotina um pouco. Chupando limão ainda. Tá limãozinho aí, meus amores? Olha quem tá ali, ó. É? Pietro, ele tem um canal também. Não sei se tá. Pietro. Pietro Molinari. Pietro Molinari. Olha lá, minha baixinha. Vai, fala aqui, ó, Pietro. Vem cá, fala lá. Agora comer é um negócio tão ruim. Então, tia, fala uma coisa aí pro povo. Nossa, as árvores secou, né? Secou. Quer cafézinho mesmo? É o tempo. Ó, gente, o Pietro tá oferecendo cafézinho pra nós. Você come cru? Não acredito. Que? Ó, Pietro, fala uma coisa aqui, rapaz. Não quer falar. Gente, o povo não quer falar. O povo tá querendo ficar calado. Gente, a gente tá brincando, tá? Na verdade, pessoal, meu irmão veio ver um serviço e a gente veio atrás dele pra bater uma perninha, sabe? É, porque a gente vai num sai, né? Então tem que... É. Vai. Vai. Beleza. E nós queríamos falar de você aqui, ó. Você não veio? Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Então, daí a gente veio atrás, né, tia? Então, a gente veio andar um pouco. Pra poder distrair um pouquinho, né? Verdade. Uma tarde linda, maravilhosa. Hoje tá gostoso, hein? Tá. Hoje tá um dia gostoso, maravilhoso. E muito gostoso. E meu limão tá apertando aqui na noite. E a Liz tá chupando limão desde cedo. Pior, gente. Foi que... Desde cedo ela chupando esse limão. E da mina C. Enquanto eu tava chupando uma porcã, ela tava chupando limão. Pior. Ó, gente. Até agora chupando limão. Agora eu vou pedir inscrito. Se inscreva lá no canal da Cleo Molinari, tá? Beleza? Dá o seu joinha lá. Se inscreva no canal dela, que os vídeos dela são top. E deixa o seu like lá, tá? E escreva no dela também, gente. Obrigada. Aqui é minha cunhada. Obrigada. Minha cunhada maravilhosa. Viu, pessoal? São mesmo. Nós duas se dá muito bem. Graças a Deus. A gente se conhece desde pequenininha, né, tia? É, verdade. Desde bebezinha. Desde os 11 anos, gente. Isso é bom demais, né? É bom demais. Uma amizade bem legal. Duradora, né? Duradora. Verdade. E nem imaginei que um dia eu ia ser cunhada dela, né? E eu também não imaginava, gente. Que engraçada, tia. Verdade. Nossa, show de bola, gente. Show de bola. É isso aí. Amiga da infância e virou cunhada. Virou cunhada. Muito bom, né? Então é isso aí, pessoal. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau pra vocês também. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.